Olá, olá meu povo de Axé, todos bem? Eu espero que sim, hoje, 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 quem está conosco, quem vem trazendo as energias aí para vocês, a nossa Maria, Maria Mulambo, e eu tenho certeza que muitos adeptos a ela aí, mesmo quem não for adepto, vai parar para eu ouvir o recado dela, que é linda de bonita. Muitas das vezes as pessoas acabam ligando, mulambo a energia, não tem nada a ver. A nossa pombogira mulambo é uma pombogira riquíssima, linda, 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 tá? Então, e esperta, ela tem uma energia de vivacidade incrível, apesar de ser energia de desencarno, mas ela é muito, muito requisitada em trabalhos e ela é uma excelente guardiã. Vamos lá, então? Eu vou trazer os recados aqui, geral, não é só no amor, tá? Vamos trazer aqui geral. A primeira pedrinha aqui da energia é a pedrinha da zebra. Qual é o nome, Melissa? Jaspe zebra. Jaspe zebra, gente, energia de número 1. E a energia de número 2 é uma azul, uma energia azul, da pedrinha azul aqui. Você pode estar escolhendo a energia para a gente estar aqui, né, trazendo o recado dela. Laroe, chu! Laroe, Dona Mulambo! Salve, Dona Mulambo! Salve, rainha! E vamos lá! Você pausa o vídeo e a gente vai ver aí com muita referência, tá, gente? O que ela tem aí para vocês, para quem escolheu aqui a pedrinha da jaspe zebra. Vamos lá? Tem aqui um recado. Aqui eu já trago para vocês uma energia de aliança, tá? Possivelmente alguns compromissos sendo firmados aí nos próximos dias. E possivelmente a luz da mesa está bem, bem, né? Não, então nem coloca. Então traz uma energia aqui de aliança, uma energia aqui de compromissos, relacionamentos novos, relacionamentos, né, que vão aí ter um crescimento maior, ou seja, vão ser relacionamentos estabilizados, chegando até possíveis uniões, casamentos, tá? Então ela já traz essa energia aqui para alguns casais aí. E para quem está solteiro ou solteira, possivelmente também a chegada de alguém aí para vocês, tá bom? Laroe, Dona Mulambo! Vamos lá! Laroe, chu! Eu já vou aqui dando uns recadinhos. Gente, consulta espiritual comigo, é só entrar em contato com a minha equipe e marcar. A gente é marcar com a minha equipe, ver a disponibilidade da agenda, tá? Lembrando a vocês que nós fazemos trabalhos espirituais com muitos depoimentos. Então, ó, é só marcar a sua consultinha aí comigo, tá? É só um curso. Vamos lá, então? Olha só. Aqui fala que alguns de vocês estão passando dificuldades e Mulambo, ela está vendo o sofrimento de alguns de vocês e fala, olha, tem vitória aí. Tem vitória porque alguns de vocês estão sofrendo, algumas de vocês estão sofrendo, porque, né, vivencia a situação de ver a pessoa amada com outra pessoa. E ela fala que vai ter vitória porque vai ter separação. Muitos de vocês pediram a ela que houvesse separação com esse casal aí. E aqui ela fala, ó, vai ter separação. Então, tem uma energia de separação, não é a que vai favorecer vocês aí. E isso vem logo de imediato. É como se ela falasse que muitos estão sofrendo. É como, é uma energia de sofrimento, né? E não é com poucas pessoas não. E ela trazendo aqui, né, a novidade, a boa nova aí, né, que vocês terão vitória. Aqui fala, né, se você está paquerando alguém, Padilha fala que, na realidade, ela já me mostrou uma pessoa. Olha só. Agora eu consegui até visualizar questões aqui. Eu vi um homem, tá, com os cabelos castanho, mais escuro, tá, com uma pele branco pra pardo. É como se fosse assim, não é moreno, gente, mas é aquele branco com o cabelo castanho escuro. Falando que, em especial, essa pessoa vai fazer parte da tua vida pra você que está solteiro, solteira. Vai chegar uma pessoa nessa definição que está pedindo muito uma pessoa, um namorado, né? O que chega, essa energia, chega essa pessoa. E eu consegui ver. Outra coisa que ela fala é, pede cuidado pra você dentro da tua casa, você que tem seu marido, a chegada de uma mulher, que pode ser uma amiga, pode ser até parente, gente, mas que tem um certo interesse na pessoa com a qual você está convivendo. E aí isso é perigoso. A energia é densa, isso pra alguns casos aí eu vejo como se fosse alguém querendo furar o teu olho aí. Então, Mulambo tá colocando aqui a energia de cuidado. Você pode, né, ser traído, traído dentro da sua própria casa. Mais ou menos isso. Algo do passado que você estava aguardando, pode ser uma resposta, vem, tá? Vem. Para os meninos que estão me ouvindo, tem reconciliação com alguém do seu passado, ok? Para os meninos. E no geral aqui, alguma novidade com relação a algo aí, né? Que você estava aguardando, já passou tempo demais e você não estava nem esperando. E isso pode estar chegando pra você. Padilha fala aqui que quem vê cara não vê coração. E ela tá... Padilha não, perdão, Mulambo, Laroe, Padre, não, Mulambo, me perdoe. Ela tá falando aqui de uma energia simbólica, assim. A pessoa pode te oferecer ajuda, mas pode pedir algo em troca. Então, cuidado com isso. Cuidado com esse algo em troca, tá? Ou achar que você tem aí a responsabilidade, o compromisso de atender quando quiser. Então, cuidado com esse tipo de situação aí. Você aceita a ajuda de alguém e realmente fica à mercê dessa pessoa, tá? Vamos lá. Olha só. Gente, eu tô vendo alguns aí depressivos e Mulambo fala assim. O porquê que você acha que esse jogo não pode virar? Esse jogo pode virar sim. É como se a energia dela corresse, gira e mostrasse algumas soluções pra alguns de vocês. Pra aquelas pessoas que se acham, que acham que não tem como essa situação se resolver, que já é o fim. E ela tá me mostrando aqui como se ela corresse, gira e resolvesse questões aí. Então, quem é adepto a Mulambo, perfeito. Quem não é, passa a estudar um pouquinho sobre ela que vocês vão ver o poderio que se tem, tá? Que ela tem. E o poderio que vocês podem ganhar através dela, tá bom? Isso, claro, se ela for simpatizante aí de vocês, tá? Porque ela é assim, né? Se a pessoa não tá andando correto com ela, vai ter certeza que ela vai virar as costas, vai nem se dar o trabalho de olhar. Tá falando de ansiedades aí? Mulambo tá falando, tá? Que pra você que se separou recentemente, pode ter aí divisão de bens, não de uma forma correta. E você pode estar tendo que procurar o auxílio de um advogado. Ok? Aqui me dá caminhos abertos pra alguns de vocês, principalmente pra vocês que fizeram limpeza espiritual. Mulambo tá falando que você que fez aí algum tipo de situação pra trabalho, pra emprego, os caminhos estão abertos aí pra vocês, tá? Se ainda não estão, vão se abrir, vão escancarar. Mulambo fala que tem novidade chegando aí a passos largos. Ok? Alguns de vocês estão aí pensando na possibilidade de mudar de casa. Tem toda essa oportunidade, você tá mudando sim. Você pode ser surpreendido aí com o convite nos próximos dias. Que pode ser o convite até pra morar junto. Ou pra namorar sério. Ou pra ir morar num lugar distante. Então o Mulambo tá aqui com essa energia de mudança aí pra vocês, tá? E confirma mesmo. Aqui fala que vão se dar bem quem realmente tem fé. Quem tem fé vão se dar muito bem. É como se a fé de vocês fossem alimentadas e é como se vocês fossem receber uma recompensa. Mulambo fala que essa recompensa pode vir principalmente nos assuntos financeiros. Pede pra que você tenha cuidado no campo de trabalho. Não coma nada que for oferecido a uma pessoa que você já teve alguma estranheza com ela. Mulambo tá falando que alguns de vocês podem ser pegos aí pelo estômago, tá? Você pode até aceitar. Ah não, depois eu como, né? Guarda e depois despacha. Ok? Tem essa energia aqui. Aqui, vê a energia. De um relacionamento tóxico que você teve. Essa pessoa pode querer voltar. Mulambo tá falando que essa pessoa pode querer voltar como um cordeirinho. Só que essa pessoa não melhorou nada. Cuidado. Vai pedir pra voltar, aí você tá sozinho, sozinha, aceita. Essa pessoa não mudou nada de nada, 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 tá? Quem tem processos judiciais, não mais esse ano. Mas início do ano que vem as coisas podem estar aí em seu favor. Com ganhos aí, tá? Pede que você tenha um equilíbrio. Que tudo que é seu virá na tua mão. Independente do que seja. Ou seja financeiro, ou seja amoroso. Virá em suas mãos. Virá em suas mãos, para tuas mãos. Ou seja, uma energia de vitória e de conquista. Para agradar mulambo, gente, não é qualquer coisa. Geralmente a gente opta por comidas fundamentadas. Mas você pode acender um cigarro, acender uma vela. Seja ela até mesmo branca, se você não tiver outra. Fora da tua residência. E agradecer, de repente, por uma conquista. Não é o suficiente? É claro que não. Mas já é uma iniciativa, um agrado aí. E qualquer coisa, você quer adepta e quer agradá-la nesse fim de ano. Só entrar em contato com a minha equipe. Para a gente estar vendo essa situação aí. Tá bom? Os recados aqui, eles são rápidos e rasteiros. Eu não vou ficar enrolando, né? Vamos direto ao assunto. Quem escolheu a pedrinha azul? Ah, veio a carta da chave aqui. Quando vem a carta da chave, eu fico muito feliz. Porque geralmente é abertura. Eu vou te dar uma chave e você vai encontrar aí o cadeado. Para ser aberto. A porta para ser destrancada. Então, aqui, gente, é solução de problemas e abertura de portas. Promessas aí de trabalhos, de portas de emprego. Mulambo fala que o tempo de escassez vai ficar para trás. Que muitos de vocês vão ter realmente aí. Vão ser agraciados. Tá bom? Vamos lá. Lar, oi, Edora Mulambo. Ó, aqui parece que uma sociedade, você que tem sociedade aí com alguém, vai acabar. Tá? Já deu. Parceria. Ah, tem um negócio aberto junto com fulano, com fulano. Aqui parece que vai ter fim, tá? Veio a energia aqui. Mulambo tá falando que é pra você se afastar de gente problemática. A pessoa problemática se afasta dela aos poucos. Tá? Pra não sobrar pra você aí nada de nada. Ó, diferente da energia, pra quem escolheu a pedra de número um. A energia de número dois fala de uma energia pesada de feitiço que fizeram, estão fazendo. Tá muito recente contra você. Essa energia, ela vem realmente de uma mulher. E esta mulher, ela tem uma energia muito pesada. Mulambo fala que inclusive, já fez pedidos a ela. Olha, olha, olha o impasse aí. Olha esse impasse. É como se uma energia enviada pra você já tivesse feito pedidos a ela. Tá? Pra destruir, pra arrebentar. Enfim. Mulambo não é má. Mas ela é justa. Ela é justa. Tá? E você pode ter certeza que essa pessoa não foi escutada por mulambo. Pode ter sido escutada por uma entidade, não por mulambo. Tá bom? Qualquer coisa, marca uma consulta comigo aí imediatamente. Tá? Outra energia aqui, é a energia, como eu abri, gente. Ah, com a primeira cartinha de recado aqui, que foi portas abertas. Aqui eu vejo realmente, né? Possibilidade de emprego, de você começar a trabalhar, começar a ganhar seu dinheiro de novo, seu salário. Você que tá torcendo pra que teu filho arrume um trabalho que tá desempregado, a tua filha que tá muito tempo sem trabalhar. Tem toda uma possibilidade aí, pelo que vejo. Mulambo fala que alguns de vocês que estão me ouvindo, tem uma fé inenarrável. Que mesmo diante da dificuldade, pode estar chorando, mas não perde a fé. E eu sei que muita gente vai se identificar com isso. Laroi, Exu. Exu, 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 Almojubá. Aqui veio a energia realmente de aumento de família. Mulambo fala que uma gravidez inesperada pode acontecer aí. Pode ser você, mas pode ser uma pessoa de dentro da tua casa, porque aqui me dá um aumento de família. A carta do rato veio representando família. Mas, ao mesmo tempo, veio representando harmonia. No sentido de, de repente, é descoberto sim. Chega a notícia de uma gravidez. E, ao mesmo tempo, o que pode estar acontecendo? O que, a princípio, pode ser um susto. O que depois pode se transformar aí, né, num momento de alegria, de harmonia, tá? Aqui pede também saúde. Mulambo tá falando sobre a questão de saúde. Gente, gente. Se você tá tendo muita dor de cabeça, vá procurar um médico. Vá procurar ajuda médica. Mulambo tá me mostrando aqui algumas situações na área cabeça, tá? Cuidado. Pode ser um aneurisma. Pode ser alguma coisa relacionada a isso, tá? Aqui me fala que você tá deixando uma situação. Alguns de vocês podem deixar o trabalho, e que está atualmente, pra enveredar pra um outro caminho, tá? Então, eu vejo pessoas se largando dos seus trabalhos, né, indo em busca de outro. Você vai saber de uma traição. Mulambo tá falando aqui que essa traição, ela vai ser muito... Como é que eu vou te explicar? Você não vai se surpreender. É como se você já estivesse esperando. Você não vai ficar surpreso. Você vai falar assim, caramba, eu já esperava por isso. E aqui é como se fosse uma confirmação de traições, né? Laroiê, dona Mulambo. Aqui eu vejo pessoas se unindo, né? Aqui eu vejo também movimentações nas casas. Vejo obras. A Mulambo, ela... Como ela trabalha também muito na energia do dinheiro, é como se ela me apresentasse pra alguns de vocês possibilidades de mexer em obra dentro de casa, continuar obra que estava parada, tá? Isso é muito bacana. Você teve uma perda material. Pode ter sido que você tenha emprestado algo a alguém, ou alguém te enganou financeiramente, mas aqui me fala do ganho do retorno. Isso é maravilhoso, tá? Vai melhorar a sua situação financeira, né? Pra você que sofreu perdas aí. Outra coisa aqui, gente, Amor Novo tem também. Teve na número 1 e aqui tem pra vocês também. Alguém chegando e te tratando com tanto carinho que você vai esquecer o passar de vez. Pra alguns, tá? Vai esquecer mesmo. Alguém vai chegar pra você e vai falar que fulano de tal, fulano de tal perguntou por você. Está sentindo saudade. Alguém pode chegar pra você e falar em suas esperanças, né, serem retomadas. O Malambo está falando que a pessoa, ela pode chegar e perguntar, e essa pessoa vai te contar, ó. Fulano, fulano de tal perguntou por você. Por quê? Porque ainda tem interesse. E o Malambo fala que se você persistir, você consegue, sim, um retorno, tá? Gente, deixa eu falar. Qualquer coisa, marca uma consulta comigo pra gente estar vendo isso aí. Ok? Outra coisa aqui. Os obstáculos, eles serão contornados em relacionamentos que parece que você anda trabalhando muito, não está tendo tempo aí pra pessoa amada, gente. Reavalie isso aí, porque senão você vai passar por um momentozinho muito ruim. De desgaste, pode haver rompimento, tá? Pode haver rompimento. Uma outra energia aqui é a energia de sensibilidade. Vocês vão estar muito sensíveis às energias. O Malambo está falando assim que vocês vão estar sensíveis às energias. Parece que vocês vão sentir na pele. Na pele. Alguns vão ter sinais dentro de casa. Né? Uma luz que acende sozinha. Uma porta que bate. Vocês vão estar sensíveis às energias que vão te cercar. Sejam elas ruins ou boas. Mas aqui eu vi uma energia não muito bacana. Como vocês vão estar muito sensíveis, alguns de vocês podem sim ter aí a ocorrência de porta batendo. De ouvir vozes. de luz, acender sozinha, apagar sozinha. Tipo isso. A lâmpada queimar do nada. São energias espirituais enviadas. E aí você vai sentir um peso enorme. Então para você... E aí você chega com a consciência Nossa, estão fazendo alguma coisa para mim. E realmente, às vezes, nem é como eu costumo dizer uma macumba propriamente existe um feitiço. Mas pode ser uma energia com peso de feitiço. Gente, se eu ficar todo dia falando assim Eu quero que essa planta morra. Eu quero que essa planta morra. Planta morre. Planta morre, ela vai morrer. Porque eu estou persistindo. E a mesma coisa alguém que queira fazer um mal para a gente e às vezes não tem nem dinheiro para mandar fazer mas só a energia da pessoa basta. Pensa nisso. Mulambo pede para você tomar cuidado. Principalmente com rivais que você já teve problema já teve discussão, já teve briga. Imagina que você não esteja com a pessoa. Mas teve briga? Cuidado. Tá? Meus amores, essas são as energias que eu trouxe para vocês. Salve Rainha! Salve Dona Mulambo! E que vocês estejam propensos aí a escutar e a analisar cada um com as suas mensagens. Tá bom assim? Um beijo aí para vocês. Muito axé. Muito caminho. E que Dona Mulambo possa aí trabalhar em prol de vocês também. Ok? Salve, salve meu povo! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto